Toda vez que eu viajava por boteco do rufino O povo ia gritando, em boto já vem vindo Fechava todas as portas e ficava miludinho Eu saia na carreira e a polícia me seguia Quando a polícia passava, que eu menteia acabando Eu pegava meu litrão e já saia falando Me segura garrafão, que eu já estou cambaleando Se correndo desse jeito, eu vou acabar me estundicando No caminho dessa vida, muitas pingas eu já tomei Não teve ressaca brava, igual essas que eu passei Me levaram para o hospital, trinta dias eu lá fiquei Mas quando me deram alta, novamente eu comecei Foi tomar minha cachaça por detrás de um bacão E uma mulher chorando, fui saber palazão Ela diz, o meu filhinho tem a sua profissão Mas onde prenderam ele? Por ódio do capitão Na cidade de Água Boa, eu vivi pinga demais Quando eu passo no boteco, até vejo a minha imagem Aquele litro tão seco, me presta não homenagem Daquele velho barreiro, que não voltaram jamais As quedas que eu já levei do pensamento não sai Eu já fiz no juramento, não deixo te beber mais Nem que o meu filho estore, que a virrose vem atrás Daqueles copos pequenos, cachaça que eu lembro Vai criar o ruim, dito a noite, é?